A nova Procuradora-Geral da República foi empoçada nesta manhã em Brasília. É a goiana Raquel Dodd, de 56 anos, que assume também a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela ocupa a cadeira de Rodrigo Janot, que ficou quatro anos no cargo. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, tomou posse exatamente às 8 horas e 12 minutos desta segunda-feira, após a assinatura do termo protocolar por Michel Temer. Estiveram presentes no ato o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Eunício Oliveira, presidente do Senado, e a ministra da Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal. O ex-procurador Rodrigo Janot não compareceu, mas foi citado por Dodd, num discurso que durou exatamente 8 minutos. Dodd agradeceu a Rodrigo Janot pelo período de quatro anos em que ele comandou a PGR. A atual Procuradora não citou diretamente a Operação Lava Jato, mas afirmou que o povo brasileiro não tolera a corrupção e que o país passa por um processo de depuração. Dirijo-me ao povo brasileiro de quem emana todo o poder e a todos os presentes, para dizer que estou ciente da enorme tarefa que está adiante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem. Dodd, que vai cumprir o mandato de dois anos, também falou sobre a importância da harmonia entre os poderes e que a PGR tem o papel de zelar pelo meio ambiente e os direitos das minorias. Recebo, com humildade, o precioso legado de serviço à pátria forjado pelos Procuradores-Gerais da República que me antecederam. Certa de que o Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Ao falar das responsabilidades da PGR na manutenção das leis no país, Raquel Dodd lembrou mais uma vez do combate à corrupção, mas católica praticante fez uma analogia aos valores cristãos e citou o Papa Francisco. O Papa Francisco nos ensina que a corrupção não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto, diz ele, está tão fechado e satisfeito em alimentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. Construiu uma autoestima que se paseia em atitudes fraudulentas, passa a vida buscando os atalhos do oportunismo ao preço de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. A corrupção, diz o Papa, faz perder o pudor que protege a verdade, a bondade e a beleza. Raquel Dodd está no Ministério Público Federal desde 1987. Ela ficou em segundo lugar na eleição realizada para o comando da PGR, atrás de Nicolau Dino, mas acabou indicada por Michel Temer e aprovada pelo Senado. Das mãos de Rodrigo Janot, a nova procuradora-geral recebe as investigações da Operação Lava Jato, com mais de 400 políticos de 26 partidos citados e cerca de 100 investigados. Entre as primeiras missões de Raquel Dodd, substituir a equipe de procuradores e acompanhar o resultado da nova denúncia contra Temer, protocolada por Janot no Supremo Tribunal Federal na semana passada. A Corte decide nesta quarta-feira se a denúncia será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados.